Oi! Oi! Olha eu aqui! Ó, para tudo, solta os bichos e vem curtir com a gente o programa mais animal da sua telinha. Com o Dr. Zu falando sobre alergias nos pets com uma veterinária qualificada em dermatologia. Tem também pessoas participando com seus amiguinhos no Fala Bicho e estimação com tartarugas marinhas. E claro, animal legal com muitas novidades para o seu bichinho. Então é só ficar ligado e aproveitar. Começando pelo Dr. Zu. Bom, meu amigo, alguma vez você já notou que o seu animalzinho não para de se coçar e mesmo não tendo pulgo ou carrapato, o bichinho está se coçando, se coçando? Ele pode ser alérgico e as causas dessas alergias são muitas. Mas para falar sobre elas, eu recebo a médica veterinária qualificada em dermatologia, Alessandra Pascoal. Seja bem-vinda! Obrigada, Isa! Alessandra, então fala para a gente o que causa alergia nos pets. Então, as causas, na verdade, tem várias causas. O animal pode ter a alergia picada de insetos, no caso pulga, carrapato. Ele pode ter alergia alimentar ao alimento que ele está ingerindo e ele pode ser alérgico mesmo aos ácaros do ambiente. Quais são os sintomas? Então, a alergia, o sintoma mais comum é o prurido, a coceira que a gente fala. Então, o simples fato do animal estar lambendo muito a pata, coçando o ouvido, isso é um sintoma de alergia. Ele tem realmente um prurido nessa localização. Alessandra, você citou aí alimentação. E um cão ou um gato que se alimenta somente de ração, ele pode desenvolver alergia? Isso, ele pode desenvolver alergia porque muitas vezes o que causa alergia no cachorro, um dos fatores pode ser a proteína desse alimento. Então, um cachorro que sempre comeu ração de carne de frango, por exemplo, ele pode desenvolver, depois de uma certa idade, alergia à carne de frango. Idade está relacionada ao aparecimento das alergias? Isso, um cachorrinho, na verdade, ou cachorro, ou gato, ele pode desenvolver esse sintoma de prurido, alérgico, a partir de seis meses de idade. Quais os exames que nós podemos fazer para identificar as alergias? Então, os exames são bem específicos, né? A gente pode começar com um exame simples, que no caso é o raspado de pele, é um exame rápido, que pode ser feito na clínica mesmo. E se você conseguir diagnosticar a doença por um exame assim mais simples, no caso um raspado de pele, fica mais fácil, né? Caso você não consiga diagnosticar, você pode fazer uma estopatologia, né? Daquela lesão, onde tem alguma ferida no corpo do cachorro ou do gato, e assim você consegue diagnosticar. Identificado, como que a gente trata? Isso. O tratamento, você pode fazer diagnosticando a causa base, né? Que pode ser picada de inseto, no caso. Então, assim, um cachorrinho que, onde a causa base é picada por inseto, ele deve ser protegido mensalmente com produtos para que ele não leve nenhuma picada de inseto. Então, no caso, você tem que usar remédio para carrapato ou pulga mensalmente, rigorosamente, né? Você evitando isso, aí você pode fazer a dieta de alimentação, que no caso você tira aquele alimento que o animalzinho estava habituado a comer, introduz um novo alimento, uma proteína que ele nunca tem experimentado na vida dele, por dois meses ele deve fazer essa dieta de alimentação. E aí, se realmente você não tiver resultado, então a gente pode considerar que o seu cachorro é alérgico mesmo aos ácaros do ambiente. Então, você fique de olho.